Olá, você que nos acompanha, com grande prazer que estamos aqui mais uma vez na edição extra para debater as principais pautas do parlamento catarinense. Comigo hoje ele, Fábio Gadotti, do portal fabiogadotti.net e também Paulo Chagas, do site ou do portal TVBV e também do Lages Hoje. Paulo Chagas, prazer mais uma vez ter a sua participação aqui. Seja bem-vindo. Olá, Marcelo. Obrigado. A gente está de volta, sim, para debater esses assuntos inerentes do que foi discutido, na verdade, na Assembleia Legislativa durante a semana e, com certeza, vamos criar aí um enorme debate e repercutir o que aconteceu, então, dentro do parlamento. Um abraço também ao Fábio e a todo mundo que nos assiste. Muito bem. E você, Fábio Gadotti? Satisfação, mais uma vez, vê-lo por aqui. Bom, Marcelo, Paulo. É um prazer estar conversando aqui com vocês novamente, tratando desses temas que estão na porta da Assembleia, que são temas que, de uma forma ou de outra, acabam impactando na vida de todos nós, no dia a dia dos catarinenses. Bom, o governo do Estado deu entrada a dois projetos de lei em agosto ainda, pedindo autorização para contrair empréstimos. um de 300 milhões de dólares, aproximadamente 1,6 milhão de reais, junto ao Banco Mundial para o programa Estrada Boa. Esse projeto prevê, então, a realização de 60 obras em rodovias em todo o Estado. E também pedindo autorização para tomar um empréstimo de 120 milhões de dólares, o que chega à casa dos 660 milhões, junto ao Banco Mundial, para investimento no programa SC Rural 2, que visa fomentar o desenvolvimento sustentável, trabalhar a questão do setor pesqueiro, enfim. O governo do Estado buscando dinheiro. E é claro que é natural que os governos busquem financiamentos, busquem empréstimos. Não é só esse atual governo. Todos os governos passaram por isso. Agora, uma questão que me chama, que me preocupa e que aí é preciso que seja debatido também, é que sempre quando se busca um empréstimo, um financiamento, ainda mais um financiamento internacional como esse, tem que ver, por exemplo, se fixa o câmbio. Isso é muito importante, porque aí você não trabalha com câmbio variável. Ou seja, hoje você paga de acordo com o câmbio e amanhã você está pagando um valor maior, dependendo da oscilação do câmbio, entre outras questões. E aí, a rapidez também. O governo quer que a Toque de Caixa seja aprovada, porque quer, pelo menos, ter esse dinheiro em mãos ainda esse ano. Mas vale dizer que além de passar pela Assembleia, tem que passar pela aprovação do Senado e também pelo Tesouro Nacional. Os deputados estão aí em plena campanha. A Assembleia está com esse calendário diferenciado. Vocês acham que vai ter tempo logo aí a Toque de Caixa para ainda em setembro aprovar esse projeto, Paulo? Olha, Marcelo, o governo, claro que tem pressa. Nós já estamos nos aproximando de um segundo ano do governo de Jorginho Mello, aliás, governo estadual, federal. E, claro, há uma preocupação com relação à celeridade de todas essas obras. E lá, já na campanha de governo, e logo que iniciou a própria gestão, o Jorginho Mello já salientou que precisava dar uma aceleração no controle e na revitalização das obras das SCs em todo o estado de Santa Catarina. Aí foi então que ele acabou lançando o programa Estrada Boa e deu início, de qualquer forma, a esse projeto. Agora a gente vê que ele tem necessidade de mais investimentos que você busca esses recursos internacionais para que possa efetivar, em definitivo, e até o final do seu governo, o restante do que ele planeja. E são inúmeras obras, como a gente já citou, são quase 60 obras, entre novas e as de revitalização. Isso tudo complementa, talvez, o que ele pensa. Agora, o que você citou com relação a esse período de inércia legislativa, porque estamos aí num período também de pré-eleitoral, em que os deputados estaduais, federais, está todo mundo só preocupado com o que está acontecendo com o pleito em 2024, e esperar, então, que talvez, depois das eleições, eles retomem esse tipo de discussão. Então, talvez não seja até logo, logo, em setembro, essa aprovação, mas em outubro, após as eleições, o mais rápido possível. E você vê que o trânsito, o trâmite dessa aprovação não passa apenas pela Assembleia Legislativa, vai depender, como você citou, do Congresso. E, a partir de tudo isso, é que nós teremos uma resolução, uma aprovação, e até a liberação desses recursos, eu não sei se não chega até lá por novembro, dezembro, início do ano que vem. Mas torcer para que tudo tenha uma aceleração diante das negociações e que esses recursos cheguem o quanto antes, já que já está na pauta para ser votado. Pois é. A questão é os termos do contrato, dos contratos, né, Gadotti? E é isso que a Assembleia vai ter que estar muito atenta. Como eu disse antes, por exemplo, o câmbio, ele vai ser variável, ele vai ser fixo? O que vai se colocar? O que tem nesse projeto para que se possa, então, apresentar, sim, e é necessário, é importante que o Estado contraia empréstimos, porque com o dinheiro próprio não tem como fazer tudo isso de obra, e o Estado precisa de obra, o Estado de Santa Catarina, ele é essencialmente voltado a essa questão também da logística, então nós precisamos disso. Agora, é preciso ter muito cuidado para daqui a pouco não ficar aí, né, uma dívida enorme para os próximos governos pagarem também. Na sua opinião, você acha que a Assembleia vai levar mais com mais calma, vai estudar bem o projeto, vai atender o governo que tem pressa? Porque a ideia do governo nem talvez seja continuar, realizar obras esse ano. Vale lembrar que tem também um componente político nisso aí. Ano que vem é ano pré-eleitoral para 2026, então o governo vai querer acelerar também, né? Perfeito, Marcelo. O governo tem todo o interesse em garantir esses recursos sejam disponibilizados para o Estado, se não esse ano, pelo menos já no início de 2025. Tem um componente político, concordo contigo, com o Paulo, mas eu não acredito que o Estado vai ter dificuldade de aprovar, pelo menos aqui no âmbito da Santa Catarina, da Assembleia Legislativa. Normalmente, esses contratos com o Banco Mundial acabam sendo favoráveis em termos de taxas de lucro, de condições de pagamento. O contrato é por um período de oito anos para a realização das obras. É um dinheiro significativo, um bilhão e seiscentos milhões, mais ou menos. Eu me preocupo mais com a tramitação, depois da Assembleia Legislativa. Tendo aval da Assembleia Legislativa, depois da Secretaria do Tesouro Nacional e, por fim, no Senado. Tem um trânsito ainda considerável para seguir. A gente tem que considerar, como você falou, o período eleitoral, tem que considerar a burocracia natural do serviço público. Então, tem três etapas importantes a ser vencidas. Mas concordo com o Paulo. Se o governo tiver conseguido vencer isso até o final do ano e ter esses tempos disponíveis para início de 2015, eu acho que a gente já vai poder comemorar. Porque, apesar... Vocês concordam comigo e o telespectador também. Porque, apesar da prioridade dada pelo governo Zorginho em próximos dias, inclusive implantou o Estado à Boa, tem realmente dado com bastante atenção para essa questão da infraestrutura sanitária. Apesar disso, nossos Estados estão precisando. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse recurso para fazer essas obras aí nesses 63. Que vai ter aprovação, eu também não duvido, Fábio. Eu também acho, eu concordo com você. Até porque tem um outro componente aí. Ou alguns componentes. Por exemplo, a Assembleia... Hoje o governador tem uma relação muito tranquila com a Assembleia. Primeiro ponto. Basicamente, oposição. Oposição, claramente, se vê muito pouco. E uma outra questão que tem também é o seguinte. Daqui a pouco o governador não aprova. Aí o governador vai falar, olha, eu quero investir nas rodovias, mas a Assembleia não aprovou. Então, a Assembleia também fica entre a cruz e a espada. Mas eu acho que a questão, basicamente mesmo, né, Paulo, é discutir a questão dos termos. Discutindo os termos, alinhando o que tiver que alinhar, eu acho que o projeto aprova. E é importante, claro, o Estado precisa de obras, como eu falei antes, né, Paulo? Olha, a Secretaria de Estado da Fazenda tem trabalhado com os pés no chão. Tudo o que tem proposto tem sido a base de muita discussão, muito planejamento. E, normalmente, quando chega já a Assembleia Legislativa, também há uma análise, obviamente, pela Comissão de Finanças. e isso tem uma criteriosa averiguação de todos os passos. Você fala com relação à oscilação do dólar, por exemplo, que pode ser em termos de planejamento na forma de pagamento, na forma do financiamento. Isso tudo deve estar, sim, amarrado, Marcelo, porque eu não acredito que eles queiram fazer alguma coisa que possa criar problemas futuros, não só, talvez, se Jorginho Melo se reeleger numa próxima eleição, mas, pelos próximos seis, oito, dez anos, o Estado vai acabar tendo que continuar pagando ainda isso tudo. E deve estar, sim, completamente amarrado diante do câmbio. Mas o Estado de Santa Catarina, hoje, diante dessa necessidade, diante dessa proposta das revitalizações, diante da proposta de fazer novas estradas, abrir novas frentes, e cria um favorecimento muito grande na infraestrutura, no momento em que nós estamos ainda brigando para melhorias nas rodovias federais. Então, tendo as estaduais já garantidas, com recursos e com obras em ação, isso a partir de 2025, com certeza, e você citou outro fato importante, que é um ano pré-eleitoral, o próximo ano. E Jorginho Melo tem uma pressa enorme, porque ele tem que começar essas obras, porque tudo isso ainda passa depois pelos editais, a aprovação dos projetos, levam quatro, cinco, seis meses, e até começarem exatamente essas obras de infraestrutura, vão lá pelo meio do ano que vem e olha lá. Então, daqui a pouquinho, já começa o 2026 e tudo se aperta. Então, eu acho que, sim, está tudo amarrado, está tudo tranquilo, a Assembleia Legislativa, obviamente, vai averiguar o que for preciso e vai aprovar. E depois, aprovando na Assembleia Legislativa, não creio que haja algum problema também em outra esfera lá do Congresso, porque isso tudo se amarra de acordo com a necessidade. Gente, também nós vamos falar sobre a questão do ICMS, porque o governo também enviou um projeto de lei pedindo autorização para conceder uma redução da base de cálculo do ICMS na venda de insumos agropecuários para outros estados, tais como inseticidas, rações para animais, calcário e gesso para uso agrícola, além de sementes, terco, mudas de plantas, entre outros. Bom, o que acontece? Essa ideia do governo é justamente para esses produtos catarinenses chegarem um pouco mais competitivos nesses outros estados. Eles estão aí com uma alíquota um pouco maior e os setores apresentaram, então, uma demanda para o governo para que o governo ajude, auxilie. Lembrando que a base do ICMS, essa redução é para as operações dentro do estado com esses produtos, que será concedida a isenção, e depois, sim, para a venda para fora. Na opinião de vocês aí também, o governo, claro que, ao mesmo tempo que o governo precisa arrecadar, mas é importante também dar esse apoio para as empresas, porque quanto mais competitivas se tornarem, mais arrecadam também de outra forma. Aquilo, o governo abre a mão com a esquerda, mas com a direita arrecada também, através do volume, por exemplo. Né, Fábio? É por aí? É, com certeza. Essa tem sido uma característica da diretriz e da política da Secretaria da Fazenda na gestão, o Jordinho. O governador tem falado muito na questão de não aumentar impostos, tem cumprido isso desde que assumiu o governo, porque tanto o secretário da Fazenda, o Cleverson e o Distributo, falam isso que, você falou, incentivar, estimular a iniciativa privada, às vendas, garantir um ambiente de negócios favorável, acaba estimulando, aumentando a arrecadação. Nesse caso específico, o governo está, ele, inclusive, pediu a tramitação em regime de urgência para aprovar agora, para poder fazer partido muito bem, coloca nesse PL um acordo, um convênio já feito no âmbito do CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, para justamente dar também segurança jurídica aos empreendedores dessas áreas, para que eles tenham mais condições de empreender e ter segurança nessa redução da base de cálculo do ICMS, o que realmente dá um fôlego para as vendas. Então, é importante que isso seja aprovado até dezembro, antes do recesso do final do ano, para poder valer a partir de 2020. Pois bem. Paulo Chagas. Olha, Marcelo, eu vejo que tem, esses dois projetos têm algo a ver. Eu falo de dois porque nós quase não citamos o programa SC Rural 2, que vem aí com recursos também para estimular a produção e, a partir do momento em que esse empréstimo para o meio rural e também para o setor pesqueiro, há uma preocupação do governo também em dar uma sustentação ao meio agrícola que hoje tem passado também por sérios problemas, a exemplo da importação do milho, dependemos de outros estados, e também para dar esse fôlego, talvez, em outros setores. E aí se complementa, obviamente, com a isenção e a redução da base de cálculo do ICMS para os outros estados, dando um rito de competitividade aos nossos produtos, fazendo com que Santa Catarina, que já tem aí recordes e recordes de exportação e muito fortalece o agronegócio e pensando nas exportações não só para os outros países, mas também para os estados dentro do país. Isso cria exatamente uma nova dinâmica de negociações e abre oportunidades para o setor agrícola e o próprio setor pesqueiro para exportar aos demais estados. Veja só que competitividade que será dada aos produtores que terão esses estímulos e hoje estão todos praticamente assim numa preocupação constante, não só por causa das questões climáticas, mas até mesmo por causa da falta de recursos e falta de estímulo, falta de incentivo e subsídio e é isso que o governo de Santa Catarina está pensando, diferentemente do restante do país. Garante esta produção, esses recursos para o Estado, garante esta isenção de impostos para muitos segmentos do setor agrícola e dá sustentação aos produtores que possam replanejar e ganhar com essas exportações com recursos, aliás, com impostos um pouco mais baixos. É por aí, eu acho, Marcelo, está muito boa a iniciativa. Muito bem, Paulo Chagas e Fábio Gadotti aqui no Edição Extra desta semana, o programa que debate as principais pautas do Parlamento catarinense. Nesta próxima semana, agora, a Assembleia volta com sessão na terça-feira e, inclusive, aí vai ter dois deputados, suplentes assumindo, José Caramori do PSD, no lugar de Napoleão Bernardes, também do PSD, vai ficar aí por um mês, José Caramori, que é ex-prefeito, inclusive, de Chapecó, e também Alex Brasil, do PL, que entra no lugar de Maurício Escudlar, que também por um período e, só que tem um detalhe nesse caso, o Alex Brasil pode, inclusive, se tornar deputado titular a depender dos resultados da eleição. Tá bom? Nós vamos ao intervalo, já já voltamos com o segundo bloco do programa de hoje. Muito bem, estamos de volta com a edição extra desta semana, sempre lembrando com a edição extra é todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana aqui na TVA ou a TV da Assembleia Legislativa. Comigo hoje, Fábio Gadotti, eu já ia falar Paulo Gadotti, ia misturar vocês. Fábio Gadotti, são grandes profissionais, já são grandes profissionais assim, imagina misturados. Fábio Gadotti do portal fabiogadotti.net, Paulo Chagas do portal TVBV e também do portal Lages Hoje. Estamos debatendo as pautas do Parlamento catarinense e assim, olha, entrou pele na Assembleia também, está tramitando, que altera a lei que institui o Fundo Estadual de Segurança Pública, o FESP, para destinar no mínimo 5% das verbas do fundo para ações de enfrentamento da violência contra a mulher, além de atribuir ao governador por meio de decreto a nomeação dos membros do conselho responsável pela gestão do fundo. Bom, primeiramente, houve uma discussão aqui sobre essa questão do governador definir os membros por decreto. Houve uma discussão na Assembleia por que tem que ser assim por decreto, por que não pode ser um outro modelo de escolha, como apontamentos através de representações da sociedade civil, enfim. Agora, a questão do aumento, que instituía essa questão da destinação mínima de 5% das verbas do fundo para a questão da violência contra a mulher, extremamente importante que aí, ou seja, se aumenta ainda mais o escopo de ações para esse tema tão necessário que é o combate à violência contra a mulher. Paulo Chagas, a sua opinião sobre isso. Marcelo, nós já discutimos inúmeras vezes, inclusive junto com o Fábio, essa questão da preocupação com a segurança das mulheres, a violência contra as mulheres e cada vez que se toma uma atitude, seja através de ações internas na Assembleia Legislativa, com discussões, ampliando a margem de contato com as delegacias e formas de denúncias, mas agora vem uma nova proposição e isso tudo agrega. Essa proposição de dar esses recursos, de fazer com que haja, então, 5% para um fungo, abre-se, sim, mais uma oportunidade para, talvez, o aparelhamento das polícias, o aparelhamento de um sistema de investigação, de controle, para que se tenha exatamente uma maneira de dar essa assistência, dar essa cobertura para que a mulher cada vez mais tenha mais proteção. Aí, com relação à nomeação dos membros, eu não vejo motivo para tanta discussão, uma vez que as pessoas terão que ter uma experiência técnica, capacidade técnica e, independente de serem nomeadas pelo governador ou por indicação política, essas pessoas, obviamente, terão que ter uma competência específica e muitas delas deverão estar ligadas aos órgãos de segurança, não especificamente aos órgãos da política, embora, obviamente, quando se cria um conselho, teremos que ter, talvez, várias camadas, vários segmentos presentes e fazendo parte desse contexto, desde a área da medicina, desde a área de segurança pública, desde a área política, enfim, todos os segmentos deverão ter uma participação. Agora, entendo que serão pessoas extremamente capacitadas para que isso possa ter, depois, um planejamento, uma discussão e a tomada de decisões, especialmente para saber em que ponto serão investidos esses recursos, quais os momentos, qual o momento certo para que se possa dar uma cobertura financeira e assim por diante. Eu acho que isso tudo se complementa. Feliz nós, Felizes nós de Santa Catarina, que estamos tendo iniciativas exatamente para a preservação e a segurança da mulher com modelos cada vez mais eficientes. O fundo vai ajudar, vai contribuir e muito para esse sistema. Muito bem. Fábio Gadotti. Esse é um tema que mais tem desafiado nos órgãos públicos, especialmente de segurança pública, e a sociedade de modo geral. É um dos assuntos que mais tem mobilizado a sociedade nos últimos anos. A gente tem uma legislação dura, a gente tem a lei Maria da Penha, e mesmo assim o Brasil não tem conseguido diminuir os casos de violência contra a mulher. Muito pelo contrário, muitos e muitos cidades do país têm aumentado. Então, é um tema que tem desafio. Então, toda iniciativa que visa combater esse problema é válido. nesse caso também essa mudança do ponto estadual de segurança pública para se mais importante para a iniciativa de combate à violência doméstica. O tema é muito vasto. Então, é necessidade de maior concentração, e aí eu saco o papel da gente como jornalista, como profissional de comunicação, eu acho que a gente tem, os veículos têm feito a sua parte e dar destaque ao assunto, mas acho que precisamos fazer mais. Destaco também a questão das medidas protetivas. Quantas vezes nós não fizemos casos de homens que as mulheres pediram medida protetiva, conseguiram na justiça e mesmo assim foram de violência e assassinadas? discutir medidas mais eficazes, fazer com que esses agressores fiquem efetivamente longe das vítimas para evitar que isso aconteça, é inadmissível que o sistema de segurança, o sistema judicial não consiga evitar que isso aconteça, ou pelo menos minimizar ao máximo. A gente não tem visto isso acontecer, então assim, toda iniciativa deve ser comemorada para combater a violência doméstica. O quadro atual, a situação atual é, confesso que eu não sei o quanto representa esse 5% desse Fundo Estadual que é de nossa pública, então agora é importante que o investimento, a destinação dos recursos seja mais assertiva possível para que realmente a gente tenha consiga contribuir para essa falta tão importante, Marcelo e tal. A questão toda é o seguinte, por mais que se vê campanhas, isso não é um desestímulo, tem que ter cada vez mais campanhas, mais ações, educação, enfim, agora é impressionante como continua tendo violência contra a mulher, cada dia aparece mais, esses dias, uma delegacia, dentro de uma delegacia um homem tentou matar a própria mulher, então a gente fica pensando o que mais falta fazer, endurecer a lei até que ponto para que cessem essa violência, fora a violência invisível, que é aquela que fica dentro de casa, que a sociedade não vê, a sociedade não sabe e aquela mulher por algum motivo fica sofrendo violência diária sem conseguir sair daquela situação, veja, como que no Brasil nós temos ainda que discutir e que combater essa questão da violência, ela está muito enraizada, é uma questão quase que cultural e que nós precisamos mesmo urgentemente ter ações mais duras para mostrar a quem é adepto à covardia para que realmente entenda que se cometer esse crime ou qualquer tipo de crime contra a mulher que vai sim responder com todo o rigor da lei. E aí às vezes eu fico pensando também, eu fico olhando e eu acho que isso também faz parte de uma conversa que nós vamos ter no bloco seguinte quando nós vamos falar um pouco da morte daquele policial de Criciúma. Agora, veja bem o quanto é importante a presença do Estado na rua. Porque eu já vi vários casos de mulheres falando assim, olha, eu tenho medida protetiva, mas ela quase que não me adianta porque ele não respeita, ele se aproxima, até eu chamar a polícia, até eu chamar as forças de segurança, eu já estou em risco. Né, Paulo? Que situação, né? Essa questão da medida protetiva, às vezes, ela é bem paliativa, né? A pessoa recebe uma ordem para não se aproximar, mas pode burlar isso a qualquer momento, né? Então, tem criado situações extremas. Eu até quero citar um exemplo, ontem houve um julgamento na cidade de Lages em que um jovem foi condenado há mais de 34 anos por ter matado a namorada e que ainda estava grávida. Então, vejam só a aberração, a covardia dessas pessoas de não pensarem no que estão fazendo e tirar a vida de uma outra pessoa, talvez por um ciúme doentio ou por alguma outra causa que a gente não sabe nem explicar. Então, tudo isso para combater essa questão, você citou a questão da educação, talvez seja esse o ponto de você fazer campanhas, trabalhar o máximo possível dentro das escolas, das universidades, levar esse assunto para a sociedade cada vez mais, não só com criação de medidas avisando que as leis serão mais rígidas e outras coisas, mas a gente não consegue, talvez, hoje encontrar mecanismos, Marcelo, que realmente conscientizem as pessoas que estão propensas a cometer crimes a não fazerem isso, a não abusarem nem sexualmente de crianças, nem abusarem das próprias mulheres e principalmente não agredi-las e principalmente não matarem. É difícil o controle das pessoas, eu não sei se isso tem envolvimento com o álcool, com a droga, a pessoa perde a cabeça, ela enlouquece, a gente não sabe. Infelizmente, é muito difícil esse controle, mas, enfim, as medidas estão sendo tomadas e é o mínimo que se pode fazer. É verdade. Falar em abuso de criança, como o Paulo falou, há outra questão ainda que precisa ser muito combatida, precisa ter um investimento muito maior e quem sabe até discussão de penas mais pesadas para esse crime tão absurdo que nós vemos e não é longe de nós não. Aqui no Estado de Santa Catarina acontecem muitos casos assim também, não é, Fábio? Exatamente. Marcelo, vou complementar o que você falou antes, por exemplo, tem essas medidas protetivas a quem defenda, por exemplo, o uso de tornozeleiras eletrônicas pelos agressores, pelos homens que foram, que precisam ficar longe, por determinação judicial das mulheres, isso permitiria um monitoramento eletrônico toda vez que ele chegasse a uma determinada distância daquelas mulheres vítimas, alguma viatura da polícia do militar, por exemplo, seria acionada. Esse projeto já até foi testado em lugares e fica a pergunta por que não tornar padrão em todo o país, por exemplo. eu acho que a gente conseguiria evitar usando a tecnologia, conseguiria reduzir bastante esse mercado. Outra questão, a gente já falou que é uma questão complexa, você falou da violência direitosa dentro de casa, que muitas mulheres acabam nem denunciando ou elas ficam caladas durante meses, às vezes até durante anos. isso decorre muitas vezes da dependência econômica. Então, uma união de esforços de governo federal, governos estaduais e governos municipais poderia ajudar nesse sentido, na recapacitação para essas... Primeiro, incentivar e estimular que elas denunciem, que elas procurem usar os públicos, a polícia, o Ministério Público e tudo mais. Segundo, verificando essa situação de dependência econômica, que elas não trabalhem, que elas consigam ter essa capacitação econômica, que elas consigam ter liberdade financeira para conseguir sair de casa. Muitas acabam não fazendo isso porque elas dependem financeiramente dos maridos. Então, assim, realmente é uma questão bem complexa, é uma cadeia e por isso que é importante que todos os órgãos sejam, passam em ações integradas e consigam analisar o problema ou muito não atuem só ali na questão de punição dos agressores, que é fundamental. A gente tem uma lei que é considerada uma das melhores do mundo nesse aspecto. mesmo assim, a gente não consegue liberter o número de agressões e de feminicídio. Olha só, um outro projeto de lei também em tramitação, mudando um pouquinho de assunto agora, ele regulamenta a criação da Comissão Especial de Examinadores de Trânsito, que ficará responsável pela execução do exame prático para concessão da CNH. A proposta estabelece que os membros da comissão deverão passar por curso específico e serão designados por ato do presidente do Departamento Estadual de Trânsito, atualmente, Kennedy Nunes. Mas, enfim, independente do presidente, esse vai ser o responsável para designar por ato esses profissionais. Paulo, você acha que vai ter alguma mudança nisso em relação ao que é feito hoje? Vai acelerar o processo? É mais um projeto que pode, como a gente diz, complementa uma necessidade de fiscalização e de controle na liberação das carteiras de habilitação. Hoje, tem todo um aparato já de cuidados, a gente faz, cada vez que eu, por exemplo, preciso renovar minha carteira, eu passo por uma nova etapa de estudo e uma nova prova e assim por diante. E, claro, que talvez lá na prática, na hora da execução, subentende se que eu, com 30, 40 anos já dirigindo, não preciso mais ser avaliado nesse sentido para ver se eu consigo atender as exigências das normativas do trânsito. Mas, tudo isso precisa ser, talvez, pensado mais precisamente àqueles que estão começando, que estão buscando a primeira habilitação e que talvez tenha aí uma necessidade um pouco mais de preocupação em torno do aprendizado dessas pessoas, porque, consequentemente, hoje, o que a gente tem visto no trânsito são aberrações bastante explícitas. Cada cidade tem aí o comportamento de muitas pessoas que não se configuram, parece que nunca fizeram uma autoescola, parece que nunca tiveram uma prova para que isso pudesse ser concretizado, esquecem simplesmente de ligar a seta. Eu considero, por exemplo, a seta é um acessório extremamente importante. É irritante, né, Paulo? As pessoas vão dirigindo, vão olhando para frente como se estivessem simplesmente numa carroça e não entendem que todo no entorno de um carro existe uma população, existe uma pessoa, existem outros motoristas, todos visualizando aquele carro e com a indicativa da seta, obviamente, se sabe para que lado vai, tem um controle, não atravessa a rua, para um pouco, o outro carro segura, tudo isso tem realmente uma espécie de comportamento e depois que fazem a habilitação, depois que já estão dirigindo, isso parece uma coisa insignificante no volante. Eu, por exemplo, eu tenho todo um cuidado, vou dirigindo olhando o retrovisor, o de cima do carro, o das laterais e a gente vai tendo todo um cuidado no entorno para que não aconteça nada. Às vezes, a gente até previne o acidente imaginando, opa, aquela pessoa acho que vai meter a pé na rua e automaticamente você percebe que ela vem sem olhar e você para e percebe que a pessoa se assusta. Ah, meu Deus! Pois é. Então, todo esse tipo de controle passa, talvez, por esse tipo de comissão especial, talvez, numa revisão dessas provas, numa revisão de como é feita a prática. Talvez, então, agregue, Marcelo, eu não vou entrar muito em detalhes porque eu não entendi ainda o complemento todo desse projeto, mas, de qualquer forma, a função básica dele talvez possa ser bastante boa. A função básica dele é basicamente designar o presidente, só fazendo um pequeno comentário do que você falou, olha, é impressionante como tem gente que não sabe fazer rótula, ou para no meio da rótula e não se para em meio de rótula, ali é muito clara, não se para em meio de rótula, não tem preferência, a preferência é de quem está parado ali, não tem preferencial, ou seja, então o que acontece em cada coisa no trânsito que é impressionante mesmo, não é, Fábio Gadotti? É verdade, em todas as cidades, não é? Em todas, sim. Sobre essa organização da comissão especial, primeiro é importante porque ela cria o objetivo qual é, criar regras claras sobre como é que deve ser o procedimento, quanto vai ser feito, qual o pagamento, quem pode participar, enfim, então é importante que isso aconteça, nesse sentido a gente tem que parabenizar a direção em relação a isso. Há uma, eu sei que no, entre os, o setor aí de, as escolas, no meio, há uma pequena abundância, há uma discussão sobre essa regulamentação, porque alguns acham que ela ampliou demais as pessoas que podem participar. Tem muitos que defendem que sejam só, por exemplo, as servidores públicos, por causa da fé pública, que eles poderiam ser responsabilizados, em caso de alguma ocorrência, enfim, então tem uma discussão interna sobre isso. eles acham que, por exemplo, a regulamentação permite que sejam, que participam, participem pessoas acima de 20 anos, que estejam habilitados, e que peçam ali o credenciamento. Alguns acham que deveria ser uma idade mais avançada, por exemplo, para participar desses exames práticos, existe uma discussão aí de detalhes da regulamentação, não tem uma concordância unânima no setor. Mas, de modo geral, há um reconhecimento de que ela é importante para estabelecer regras claras, que antes havia ainda alguma confusão, alguns consideravam que ela estava meio bagunçada. Então, de modo geral, avaliação de que é importante a regulamentação dessa comissão especial, mas existem alguns pontos aí que internamente. Muito bem. Esse é o Edição Extra desta semana com Fábio Gadotti e Paulo Chagas. Nós vamos a mais um intervalo e já já voltamos para o último bloco da edição de hoje. Muito bem, estamos de volta com o Edição Extra desta semana. Esse é o último bloco do programa de hoje. Sempre agradecendo a sua audiência e você também pode compartilhar aí também o link, até porque o Edição Extra passa aqui na TVA, mas também no YouTube você tem o link ali ou no site também da Alesc. E você pode compartilhar para que mais pessoas acompanhem as principais discussões em debate sobre, enfim, os projetos, as ações, tudo o que faz indiferença na vida do cidadão catarinense. Hoje comigo, Paulo Chagas do portal TVB, TVBV, e também do Lages Hoje e também Fábio Gadotti do portal fabiogadotti.net. Paulo Chagas também da TVBV, da TV, da televisão também aparece por lá. O Paulo Chagas também com seus comentários. Bom, gente, o seguinte, infelizmente nessa semana nós tivemos uma grande tragédia em Santa Catarina e toda a morte, claro, que é lamentável e é uma grande tragédia, seja de um civil ou de um militar. E nós tivemos um caso específico aqui de um militar, um policial, um sargento que acabou sendo assassinado brutalmente, o sargento Davi Apel da Silva. Isso ocorreu durante uma abordagem que ele fez a uma pessoa que já tinha aí várias passagens, um criminoso que já tinha várias passagens pela polícia, pelos mais diversos crimes, muito conhecido da polícia, muito conhecido do judiciário, e o policial chegou para fazer a abordagem e acabou aí sendo atacado violentamente e morto. Bom, diversos aspectos, só para antes, melhor, antes destacando que a Assembleia lamentou, fez uma nota oficial, enfim, o governo do Estado decretou luto oficial também, mas alguns pontos devem ser discutidos e que eu acho que desnuda um pouquinho a situação da polícia em Santa Catarina que é considerado um dos estados mais seguros do Brasil. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos cerca de 9 mil homens, homens, mulheres, enfim, na ativa na polícia militar. Dado o número de habitantes de Santa Catarina, nós deveríamos ter cerca de 18 a 20 mil policiais militares atuando no Estado para dar a segurança adequada. Devido a esse número reduzido de policiais, nós temos, por exemplo, municípios de pequeno porte, às vezes com apenas 4 ou 5 policiais e por causa das escalas chega a alguns dias, veja bem, que esses municípios têm apenas um policial de plantão. Não é o caso de Criciúma, que é um município maior, tem aí um corpo maior de militares, porém naquele momento esse policial estava só, fazendo ronda só, o que é impossível, né, o policial fazer uma abordagem sozinho de uma forma segura. Isso mostra, por exemplo, que Santa Catarina precisa discutir rapidamente também a questão de concurso público para a polícia militar. É claro que também não se deve decreditar, e é importante que se faça justiça, ao atual governo a responsabilidade de um déficit que se arrasta há muitos anos. Mas é preciso, sim, que o governo faça a sua parte e diminua. Para vocês terem uma ideia, meus caros Paulo e Fábio, não querendo me estender muito mais, já me estendi bastante, até o final do ano entrarão mais 500 novos policiais, entre 400 e 500 novos policiais. A média anual de baixas de policiais que vão para a reserva ou optam por outra profissão é de cerca de 400 policiais, ou seja, é enxugar gelo. Esse número vai simplesmente quase repor o que está saindo. Na opinião de vocês, o que motivou essa situação e que culmina também com mais uma morte de policial em Santa Catarina? Vou começar com você, Fábio. É um fato lamentável, esse ter que ser o sargento da PM lá de Cristiúma, votado num batalhão lá, da Via Água da Silva, 37 anos, casado, com uma filha, realmente foi lamentável e a comoção não poderia ser diferente. Inclusive, no lançamento do, na chegada do primeiro bom internacional a Lisboa e Florianópolis na quarta-feira no aeroporto, o governador Zagin Melo fez uma declaração emocionada e contundente em relação ao assunto. Bem, você falou uma questão importante, que é a questão do efetivo. Realmente, é um problema já histórico e Santa Catarina realmente precisa pensar nisso e aumentar o efetivo. Não é usual que um policial militar faça essa onda espazinha, como aconteceu nesse caso, que você chamou a atenção. Eu gostaria de fazer meu primeiro comentário a respeito, fazendo uma reflexão sobre a questão da aplicação da legislação e também da aplicação da legislação. O cidadão que passou policial de 45 anos, era do Abadir, ele teve um estento da passagem pela polícia, passou muitas vezes, não são poucas vezes, e pelo que a polícia divulgou, passagens foram dano, lesão corporal, desacato, resistência, desobediência, violência doméstica, posse de drogas e ato obsceno. E ele estava nas ruas e cometeu um assassinato contra um agente de segurança pública, contra qualquer outra pessoa, também seria gravíssimo, gravíssimo, obviamente. então, eu acho que uma discussão importante que a gente tem que tomar a guarda, tem enquanto sociedade, é por que ele continuava na rua oferecendo um perigo, tendo decenas de passagens pela polícia. Existe uma legislação ineficiente, existe uma brecha, o cumprimento dela pelo judiciário, não sei o que discutir, enfim, eu acho que esse é um ponto que o Porto Alegre está falhando. Esse caso mostra claramente que a gente está falhando em vários pontos e esse é um deles. Exato. Eu acho que às vezes eu sinto que no Brasil há, talvez, é engraçado isso, em alguns casos, esses casos de violências mais claras, mais extremas, há sempre um querer dar uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Ah, não, são crimes de menor porte, mas o crime maior está se desenhando aí. É só uma questão de oportunidade. É só uma questão de oportunidade. você enxerga assim também, Paulo, você tem uma outra opinião. Outro dia, eu estava observando uma situação, não sei em que ponto do Brasil, em que os policiais estavam relatando de que prenderam uma pessoa já por mais de 40 vezes. E na quadragésima vez que eles estavam lavrando lá o ato de prisão e tudo mais, e antes mesmo de terminarem o procedimento, o bandido já estava saindo pela porta da frente. Quer dizer, veja só, eles estavam terminando de fazer todo o procedimento, o protocolo, os relatórios e tudo mais, e antes de terminar o bandido já estava saindo. Então, a gente hoje não consegue mais entender como é que isso está acontecendo não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil, uma malhabilidade diante do crime e as pessoas estão saindo de forma mais tranquila. Eu não sei o que a legislação está prevendo, tem essas audiências de custódia e tudo mais, e a pessoa vai acabando sempre mais cedo saindo da prisão, sai da cadeia mais rapidamente. Você vê esse cidadão, vamos chamar de cidadão, esse criminoso, que acabou cometendo esse assassinato lá em Pensuma, ele pegou realmente um policial de forma desprevenida e como você também bem lembrou, ele estava sozinho no volante do carro, não teve tempo de reagir, você percebe que o policial estava em desvantagem, ele estava sentado de cito de segurança, enquanto que o marginal foi rápido, já avançou contra ele, já agrediu, já pegou a arma, quer dizer, e ele sentado dentro de um carro não teria como, talvez ele tivesse que ter feito a abordagem de forma diferente, já ultrapassado a pessoa e depois descido do carro com a mão perto da arma, eu não sei, talvez o procedimento tenha sido errado, mas a gente não pode esperar hoje, aliás, do policial, ele tem que agir basicamente dentro da lei e nunca sabe o que vai fazer lá o marginal diante de uma iniciativa, de uma abordagem, e tudo está muito complexo, o policial hoje está sendo marginalizado, mais do que o próprio bandido, e eles têm que agir em frações de segundo diante de uma decisão, e se ele atira antes é porque ele não deu oportunidade ao bandido, e se o bandido atirou antes é porque o policial é ineficiente ou é ineficaz, enfim, é preciso sim discutir hoje uma forma de abordagem um pouco mais segura por parte dos homens que atuam na lei, e nós hoje estamos vendo essas reações da sociedade e da própria justiça que estão nos deixando de forma completamente assim, desassistidos diante dessa insegurança que está imperando. Dentro disso que você fala, Paulo, eu fico imaginando, até escrevi sobre isso na minha coluna no S. Sem Pauta sobre isso, eu fico imaginando se esse policial daqui a pouco, em determinado momento, quando viu mesmo assim que seria atacado, ele não teve o temor de ter uma reação mais contundente, com medo de processos, de ser criticado, e daqui a pouco acabou deixando, se colocando em risco também, a informação que a arma estava entre as pernas dele, o criminoso viu e tirou, ou seja, veja, porque daqui a pouco nós temos que ser francos aqui e nunca desejando qualquer tipo de violência, que os criminosos paguem dentro da lei, mas numa situação extrema como essa, o ideal seria que o policial tivesse usado toda a força que tinha para eliminar o perigo, se fosse o caso até mesmo o próprio criminoso. Agora, você vê como a situação realmente está difícil, há excessos na polícia e isso de fato há, e há uma discussão na sociedade sobre isso, agora, nem tudo é excesso, o policial precisa se defender e precisa defender a sociedade e ele está ali para fazer uso da força contra quem opta pelo crime. E isso tem que ser visto, o policial, como você bem disse, não pode ser marginalizado, ele tem poucos segundos para decidir entre a vida e a morte. E acabou, esse policial, ao meu ver, ele pode ter, em algum momento, ter temido mais as críticas e um possível processo do que ali o fato de se defender como deveria ter se defendido e quem sabe estaria vivo agora. Fábio, o que você tem a dizer sobre isso? Pelas informações que a gente tem, ele foi entregue de ser venido ali, certamente ele não esperava esse tipo de ação ali do marginal. E, talvez, se ele estivesse, talvez, se ele estivesse com, provavelmente, nem talvez, muito provavelmente, se ele estivesse com um colega de Farrado ali, o despejo teria sido outro. O que eu fico muito triste, estocado, muitas vezes, é, aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina menos, mas no Brasil, a tendência de que a morte de uma agência de segurança acaba repercutindo muito menos do que o Brasil. todas são, não estou aqui fazendo um juízo de valor, todas elas, né, são, importam e devem ser, enfim, a gente tem que lamentar, né, mas muitas vezes a morte dos agentes de segurança, elas são minimizadas por alguns setores, acho, lamentável, lamentável isso. A questão da Catarina menos, e o caso desse policial de Cristina mostrou isso que realmente é uma promoção, uma promoção grande. A gente espera, e a gente sempre fala isso quando esses casos acontecem, né, a gente espera que isso sirva uma reflexão mais efetiva, né, que isso mobilize nossos parlamentares, e que a gente consiga ter uma luz em polícia. Será que a gente precisa mudar a legislação, uma discussão? Ela precisa ser mais rígida? Ela precisa acabar com algumas brechas que eventualmente tenha, para que alguns, alguns criminosos tenham mais dificuldade de ficar nas ruas, né, ou se, não nesse caso específico, mas em outros casos que a legislação considere um potencial ofensivo, e considere que não, que não seja o caso de detenção, de bastão de liberdade, cadeia, mas que haja um acompanhamento, que haja um outro tipo de tratamento para essa pessoa, para que diminua as chances de ela vir a cometer crimes de liberdade depois, que é o que você falou, comete 10 crimes de menor potencial ofensivo, não acontece nada, o Estado não faz nada, e daqui a pouco mata, comete um homicídio, né, né, eu estou muito feliz nessa observação. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita, né, e se esse caso, talvez esse caso, espero que sim, numa discussão aceitiva a respeito do assunto. Perfeito. Gente, eu tenho que encerrar aqui, eu quero agradecer a vocês, como sempre, é um grande prazer dividir esse espaço com vocês, Fábio Gadotti, do portal fabiogadotti.net, Paulo Chagas, também, do portal TVBV, e também do portal Lages Hoje, muito obrigado, foi um prazer ter falado com vocês. Fábio, um abraço. Um abraço, obrigado, até a próxima. Paulo Chagas, também, um abraço, tudo de bom, e até a próxima. Até a próxima, Marcelo, quero citar o paulochagas.net, também, que é o meu portal de opinião, meu blog de opinião. Um abraço a vocês e até a próxima oportunidade. Tá certo. Só fazendo uma propaganda aí. com certeza, tua vontade. Um abraço a esses grandes profissionais, aí, Paulo Chagas e Fábio Gadotti, assim ficamos por aqui, agradecendo, como sempre, a sua audiência, programa edição extra, todas as sextas-feiras, com reprise aos finais de semana, aqui na TVA, TV da Assembleia Legislativa. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho